Alô galera, estou aqui mais uma vez no sítio Coração de Maria, que nome mais lindo viu, Coração de Maria, isso é muito lindo esse nome, mas primeiramente eu vou pedir a todos que se inscreva no nosso canal União Solidária, fazer o bem sem olhar quem, peço as pessoas também que faça sua doação, faça seu gesto de carinho, seu gesto de amor, é muito importante, é muito gratificante a pessoa chegar numa pessoa que está precisando de uma ajuda, de uma cesta básica, não tem um alimento para colocar na mesa para seus filhos, para sua família, e de repente, chego lá, qualquer um chega lá, fazendo uma doação de uma cesta básica, de mais alguma coisa, isso é muito bom, é muito bom a pessoa ver a felicidade do próximo, E isso é que a gente tem que ver, né, então, eu vim aqui no Coração de Maria, nesse nome maravilhoso, e o lugar também, principalmente a casa que eu vim hoje, é uma casa que a gente pode chamar de Casa Santa, não é casa de macumbeiro não, é casa de oração, é casa de oração, é casa de... só Deus é quem sabe, né, e as pessoas que conhecem, Dona Elisa, ela que é puxadeira aí de festa de São Gonçalo, uma festa tradicional aqui na nossa região, Então, vamos se inscrever aí no nosso canal, União Solidária, deixa o joinha, e olha só o que eu vim fazer na casa de Dona Elisa, que ela fez e conseguiu através do conhecimento dela, as pessoas, ela falou com as pessoas, e as pessoas chegaram junto e fizeram essa doação aqui, ó, em alimento, em alimento, roupa, essa cesta básica, já vai direto para uma pessoa que está necessitando. Dona Elisa, eu sinto muita felicidade em chegar na sua casa, na casa da senhora, e a senhora tem isso para a gente, para que a gente possa repassar para quem tanto precisa. E a senhora está se sentindo como? Feliz, Edinaldo, porque aqui não só eu, como o Goreta, Areia Preta também, que fez assim, que me deu força para a gente poder fazer esse movimento, e a gente agradece as pessoas do lugar, aqueles que chegaram junto com a gente, para poder te ajudar a formar essa cesta pessoal, que é um movimento muito bonito, e Deus te dê força e muita sabedoria, para tu poder continuar com a tua missão, que tu não serve só a um, tu serve a muitos. E nessa servidão, meu filho, tu vai através de uma mão daqui e a outra mão dali, você vai chegando lá, e a gente fica feliz por poder participar, poder ajudar e poder chegar junto com você. Você queria fazer, nós queríamos fazer mais, mas a gente, isso que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É nada, é verdade. E por isso eu agradeço a você por estar nesse movimento, e rezo e peço ao meu papai do céu que cuide você e verinha que vão longe, tem hora que vai chegar o cansado, mas não se desanime. É verdade. Vão em frente, e Deus abençoe, que é uma missão muito linda, é cuidar de quem precisa. De quem precisa. Cuidar de quem precisa. Quando você leva o alimento para alguém, você acabou de falar, não imagina a tristeza de uma casa, de uma família, amanhecer o dia, não ter o que pôr na mesa, o que dá auxílio, e alguém de repente chega. Aqui tem café, aqui tem macarrão, aqui tem arroz, aqui tem açúcar, já vai fazer o que? Matar a fome e a sede de alguém naquele momento que está passando. Então, Arnaldo, eu só tenho que dizer que Deus te abençoe. Eu fico feliz por você ter vindo até aqui, até aqui buscar essas pequenas coisas, mas a gente está doando de coração, tanto a comunidade do Coração de Maria, como a Maria Preta, que chegou junto com o Goreta, que o Goreta também é uma pessoa que gosta muito de, foi quem chegou através de vocês, até mim foi ela, e eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que dê força. E ele vai dar sim, que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso e Dona Elisa é uma pessoa que ela é esforçada. Eu conheço, não é Elisa, eu conheço Elisa, não é de ontem nem de hoje. Eu criei entendimento das coisas, eu vim te falar em Elisa. Eu nunca pensei que hoje eu estaria na casa de Dona Elisa para receber uma cesta básica para mim poder estar doando para aquelas pessoas carentes. E é isso, minha gente, que todos precisam fazer. É muito bonito esse gesto, é muito lindo. E fome tem pressa, fome tem pressa. Ó, acabei de receber, aí não vai para um ponto de receber doações não, vai direto para uma família que alguém me informou que está nos tambores de lixo, procurando alguma coisa. E é isso que eu estou trabalhando para essas situações aí. E se a Dinada me permitia, Dinada, eu nem queria dizer uma coisa. E se Deus, e estamos aqui cumprindo uma missão de Deus, uma missão que Deus me deu, e eu estou cumprindo ela aí devagarinho, mas preciso de ajuda dos amigos, familiares, de alguém para que eu crie o força e siga em frente. Todo esse povo bom de Deus que tem abrido portas para você, para te ajudar, como aquelas pessoas que chegaram junto. A primeira pessoa que abriu o caminho da missão de Dinada foi o seu Jacinto. E que ele sinta assim, sinta assim, como ele foi uma peça que se abriu na tua vida, Dinada. Para você cumprir com esse desejo, com essa missão de servir as pessoas. Porque fazer o bem sem olhar quem, tem hora que tem dificuldade, mas é a coisa melhor do mundo que se faz. É a coisa muito boa. E eu peço assim também nesse momento, aqui junto com o Edinaldo. São muita gente que tem no mundo. Um pouquinho de um, outro pouquinho dali, dá para todo mundo chegar junto com o Edinaldo, de servir e matar a fome, como é dizer, de muitas pessoas que têm necessidade. Que têm necessidade. A roupa, o calçado, tudo isso ainda espera agora. A fome. A fome não, não tem. E eu estou tendo aí alguns pedidos para mim fazer doação. Algumas pessoas, algumas famílias que estão precisando de mim, pedindo para mim ir lá fazer uma doação. Mas eu estou sem doação. Eu só tenho essa aqui que vou entregar já. Tenho outra na cidade que também já tem dono. Não fui hoje lá por conta que eles saíram de casa. E aí tem mais gente querendo e eu não tenho. Se alguém puder aí se manifestar e fizer um, né, um, algum apelo aí, pedir, falar com um, falar com outro e fazer uma cesta básica, duas, o tanto que puder, seria muito gratificante. Valeu? Um grande abraço e todos com Deus. Amém.